Este acidente foi o segundo registrado na tarde de sábado em Pato Branco. A colisão envolveu este veículo Corse e esta moto XRE da Honda. O motociclista foi atendido pela equipe do SAMU com suspeita de fratura no braço e conduzido à UPA. A colisão foi no bairro Aeroporto, na esquina das ruas Ricardo Tesser com João Pessoa. Danos de média monta no carro e na moto.